Então a tela do seu celular quebrou e você está aí desesperado, querendo saber como fazer para arrumar essa tela? Então eu nesse vídeo vou te ensinar de um jeito bem fácil como consertar essa tela. Se você sabe, aqui no canal de tecnologia, eu já fiz um vídeo aí tem mais de 3 anos e esse vídeo está com mais de 1 milhão de acessos, que é o celular quebrou a tela, o que fazer. Então eu estou atualizando esse vídeo aqui para vocês, para ajudar mais e mais pessoas. Então tem 3 coisas básicas que você pode fazer aí depois que a tela do seu celular quebrou. E a primeira delas é, por exemplo, já que o seu celular está com a tela quebrada e você não está conseguindo mexer no touch dele, porque o touch não está funcionando, você pode utilizar um cabo OTG para poder fazer o backup aí do seu celular e formatar ele para caso você venha do seu celular ou que você passe ele para frente ou que até mesmo você mande consertar, não corra risco de alguém pegar as mensagens que tem no seu celular, as fotos, as informações. Então o cabo OTG é esse cabinho aqui, que um lado vai ser o cabo de carregar do seu celular, que no caso do Redmi Note 7 é o tipo C e do outro lado vai ser um USB-A fêmea. Então você vai pegar o seu celular, que ele está com a tela quebrada, colocar aqui no cabo e aí você pode utilizar um mouse para poder estar mexendo no celular. Por exemplo, eu tenho esse mouse aqui e aí você conecta aqui e pronto. Olha só, o mouse já está funcionando. E aí com o mouse você consegue mexer aqui na tela. Vai aparecer um mouse para vocês aí na tela do seu celular e aí você pode mexer como se fosse de um computador. Por exemplo, como você quer fazer um backup, uma coisa que você pode fazer também é colocar pendrive no USB dele. Você coloca o pendrive aqui e aí vai aparecer para você lá no armazenamento dele, lá no gerenciador de arquivos para você passar os arquivos para o USB. E também, por exemplo, como você não está conseguindo mexer na tela, você vai precisar usar dois USB aqui no ATG. Um para o mouse e o outro aí para o pendrive. Então você pode utilizar um hub, que nesse hub você vai poder colocar tanto o teclado, quanto o mouse, quanto o pendrive aqui e conectar esse hub no seu celular. E aí você vai fazer como se o seu celular fosse um computador mesmo. Essa é a primeira coisa que você pode fazer caso o seu celular esteja com a tela quebrada e você queira fazer um backup dele e salvar os arquivos. A segunda coisa que você pode fazer também é se o seu celular está só com a tela quebrada e você consegue mexer nele e está funcionando normalmente, ele está só com a tela trincada ali, mas dá para você continuar mexendo nele e você não tem dinheiro para trocar também, então não se preocupe. Pode continuar utilizando o seu celular normal que ele não vai dar problema aí com você. No entanto, caso a tela comece a escurecer, caso comece a sair algum líquido da tela, isso tudo pode ser prejudicial, porque o seu dedo pode cortar, mexendo na tela quebrar, esse líquido caindo pode ser químico e aí pode te prejudicar na saúde também, então é recomendado aí para o terceiro passo. O terceiro passo é, se você fez um seguro do seu celular contra quebras, contra quedas e contra roubos também, talvez aí o seu seguro, ele pode cobrir isso que aconteceu com o seu celular, a sua tela ter quebrada e aí você leva no seu seguro e pede para trocar a tela já que está aí no contrato, beleza? Ou se você não tiver o seguro, aí no caso você vai ter que levar uma assistência técnica, leva o celular lá, mostra que quebrou e aí eles vão te falar o preço para fazer a troca de tela. Agora chegou na parte que está todo muquereira, que a gente é pobre, a gente não tem dinheiro para ir lá levar para um cara trocar a tela para a gente, vai ficar muito caro, não é mesmo? Então o que a gente pode fazer? Você pode fazer igual eu fiz, eu entrei no site da AliExpress, achei a tela para fazer a troca, comprei a tela, a tela chegou aqui em casa e eu mesmo fiz a troca da tela, beleza? Então vou mostrar para vocês agora o passo a passo de eu trocando a tela do celular aqui, que é bem rapidinho e vocês vão gostar e vai poder fazer em casa também. Mas antes disso eu tenho que falar para vocês que eu fiz a publicação lá no meu Instagram, Guilherme Voltares, pode clicar aqui na descrição, vai lá no Instagram, fiz essa publicação aqui, mostrando que o celular da minha esposa quebrou e eu comprei a tela e ia fazer a troca e se vocês tinham alguma pergunta. E aí, quem mandou a pergunta aqui foi a Tamir Zandara, que é a minha irmã, a primeira que mandou a pergunta aqui, falando que quer aprender sim e hoje eu vou ensinar para você como fazer essa troca. O Rafael Almeida, 2010, mandou Olá, Guilherme, poderia me mandar o link da loja que você comprou? Então o link da loja está aqui na descrição, é na AliExpress, porque lá tem os melhores preços, o frete mais barato também e chega muito rápido na sua casa. E o terceiro comentário aqui foi do Alexandre Bolacha, falou que quer aprender também, porém aqui em São Paulo, capital, a tela é mais acessível em todos os termos do que na China. Parabéns, ótimo trabalho. Obrigado, Alexandre Bolacha. Realmente, em algumas cidades, em alguns estados, a tela vai ser mais barato se você comprar por aqui, principalmente agora nessa época com dólar alto. Mas é bom você olhar na internet antes, veja quanto está o preço e liga nas lojas de manutenção e pergunta quanto que ficaria para você trocar a tela ou comprar a tela para trocar em casa, beleza? Então, bora lá para o vídeo onde eu vou te ensinar passo a passo como fazer a troca da tela. Esses vão ser o equipamento que você vai receber já com a tela para poder fazer a troca da tela do seu celular. Aqui eu vou mostrar para vocês que o celular está com a tela quebrada e olha só que coisa horrível que ficou. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar a capa do celular, se ele estiver com a capa, e aí a gente vai precisar de um secador de cabelo. Com o secador de cabelo você vai ficar por dois minutos passando ele na temperatura aí por volta de 80 graus. E aí com a ajuda desse vácuo você vai pegar ele, colocar na traseira do celular e vir com os equipamentos que estão aí no plastiquinho para você ir tirando a cola por volta da traseira do celular. E aí assim que você tirar essa parte de trás, você tem a opção de tirar também o conector da digital para ficar mais fácil mexer, ou se você não quiser mexer também, não precisa tirar esse conector da digital. E aqui nós vamos remover esses três parafusos, onde que fica o cabo que liga a bateria. E aí assim que você remover esses três parafusos, você tira essa capinha e remove o cabo da bateria para o celular não ligar. E agora você vai remover esses nove parafusos. E aí depois que você remover esses nove parafusos, você vai ter acesso para poder tirar o cabo que conecta a tela no celular. E aí tirando esse cabo que conecta a tela no celular, você vai virar o celular e vai esquentar por dois minutos também a parte da frente. E aqui você vai precisar utilizar um estilete, por exemplo, que com o estilete vai ficar mais fácil para você tirar as colas nas beiradinhas aí da tela. Então você coloca a borrachinha de vácuo, pega o estilete, você vai tirar a cola e depois você vai vir com os plastiquinhos que vêm também, com a paleta ou com o cartão de crédito para você terminar de remover essa parte. E aí depois de tirar a tela quebrada, você vai puxar a parte do cabo que está por trás e aí você já pode fazer o teste com a tela nova. Então, para que você não coloque a tela e depois veja que a tela está errada, a gente vai fazer um teste. E também é importante tirar os restos de cola e de pedacinhos da tela quebrada na beiradinha do celular para que quando você for colar, não quebre a tela. Então, aqui a gente vai conectar nessa parte da tela e vamos fazer o teste da tela para ver se ela está funcionando perfeitamente. Como vocês podem ver, ela ligou e o touch dela está funcionando perfeitamente. Como você pode ver, eu consigo colocar aqui a senha, desbloquear o celular e a tela está funcionando perfeitamente. Então, depois disso, vai chegar a uma parte que é muito importante, que é colar a tela. No entanto, eu fiz o teste aqui com esse adesivo 3M que eles mandam para a gente junto com a tela e esse adesivo, ele não é o suficiente para poder fazer a tela ficar presa, fixa de um jeito que não vai soltar depois. Então, nesse momento, eu vou pausar o vídeo para falar para vocês o que eu acho melhor vocês fazerem. Então, eu parei o vídeo nessa hora para falar o seguinte, que esse adesivo que vem com a tela, ele é muito fraquinho e ele não é o suficiente para poder fazer a tela ficar presa. Tem algumas telas que vêm com adesivo melhor, mas, no geral, é esse adesivo bem fraco. Então, eu recomendo a você a não colocar esse adesivo e colocar, por exemplo, uma cola PVC ou fazer uma terceira alternativa, que é o seguinte, você desmonta tudo, pega a tela, coloca aí e aí você só leva essa parte lá na loja de manutenção e pede para eles colarem para você, porque lá eles vão ter a cola preparada, vão ter a cola certa. Melhor do que você comprar uma cola e talvez dá errado, você quebrar a tela em casa sem saber prender direito, beleza? Então, eles costumam cobrar mais ou menos 50 a 60 reais para colar essa tela para você. E dependendo se você tiver algum amigo aí que trabalha na loja de manutenção, pode ser que até ele cole de graça para você, porque não vai ter trabalho nenhum para eles montarem e montarem o celular, beleza? Então, depois que você colou a tela, levou na loja de manutenção ou você mesmo colou em casa, aí você vai para a próxima parte aí do vídeo, beleza? E aí, caso você utilize a cola PVC ou uma cola melhor para poder fazer a colagem da tela, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, você vai na parte de trás colocar aí os parafusos novamente, conectar os conectores da bateria, da tela, tudo perfeitamente, fazer o fechamento. E aí, é aconselhado que você coloque gominhas de dinheiro, aquelas gominhas amarelas, pelo menos três aí na lateral e duas na vertical, e deixar aí por pelo menos umas quatro horas, mais ou menos, ou mais tempo, se possível, para que a tela cole perfeitamente e não estraia. Então, a tela está aqui colocada, perfeitinho, funcionando muito bem e a minha esposa vai ficar feliz agora de ter o celular dela de novo para poder usar. Então, o celular, ele está como se fosse novo. Você pode, depois, se acontecer isso, comprar uma película de proteção, principalmente se for de vidro. Coloca aí no celular para não ter problema depois de caso você deixar ele cair, quebrar a tela de novo, porque você acabou de trocar a tela, você não quer que ela quebre de novo. E vai ser bom também para caso você queira vender o celular agora, porque aí você vender o celular com a tela quebrada, ele vai valer muito menos. Então, você fez a troca aí, você vai poder vender o seu celular e comprar um celular melhor depois, beleza? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, se inscrever no canal, ativar as notificações e também acompanhar aqui no canal que tem vídeo toda terça e quinta às sete horas da noite. E se você quer que eu faça algum vídeo diferente aqui, comenta aqui na descrição para a gente saber, beleza? Então, é isso. No sininho em redes sociais, tem juízo. Até o próximo vídeo. Abraços.